Olá, boa tarde. Terça-feira, 10 de setembro de 2013, está de volta o Boletim de Hora em Hora para IP. A cantora e compositora Rita Lee foi condenada mais uma vez a pagar indenização a policiais militares sergipanos que ingressaram em uma ação judicial por se sentirem ofendidos pela cantora durante show Natalaya Nova no município da Barra dos Coqueiros, realizado no dia 29 de janeiro do ano passado. Nesta nova ação, a cantora foi condenada a pagar indenização no valor de 20 mil reais em favor de quatro policiais militares que moveram a ação judicial julgada na sexta-feira da semana passada. A decisão é passível de recurso. O Boletim de Hora em Hora volta em instantes.